Com batom Opa câmera, peraí Peraí Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Thalana Duarte E está começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é maquiagem com batom Antes que o vídeo já comece Porque já começou A base e o corretivo E o creme para passar no rosto são livres Ok? Mas o pó e outras coisas não são Um ser apenas com batom depois disso Então já me segue aqui no insta Chama ela no direte, me manda sugestão de vídeos Se inscreve aqui no canal, deixa o meu like E aperta esse sininho maravilhoso Para receber todos os vídeos, ok? E eu estou com as minhas argolinhas aqui Que vocês vão ver em todos os vídeos aqui no canal Então se gostou, eu estou muito feliz E eu estou com as minhas argolinhas Então, mas deixa o like Só por isso, para a minha felicidade, ok? Então, para o vídeo e vem aqui mais perto Porque hoje é vídeo de make Chama a blogueirinha aqui E então, eu vou ficar com as minhas argolinhas mesmo E agora eu vou pôr um arquinho aqui Para o cabelo não cair no rosto E bora lá começar Eu vou começar com Passando creme no rosto Para injetar Base E essa coisa simples Para depois a gente ir para o batom Então vocês vão ver aí Então bora lá, passar o creminho primeiro Pronto, gente Eu já passei o meu creminho agora E meu pele já está bem dretadinha Mas eu decidi Que eu vou começar primeiro pelos olhos Para depois passar a base, gente Porque se der alguma coisa errada com o olho Tem como tirar Para não tirar a base primeiro Então eu estou aqui com esse potinho aqui Olha Eu trouxe o meu do menino Com os meus batons maiores E eu vou ver aqui uma cor boa Para a gente passar no olho Então, eu não sei se eu vou fazer Uma make bem clara Ou bem escura Mas eu tenho que fazer Uma make clara Claríssima Então eu vi esses dois batons aqui Olha Que eles são mais ou menos De cores diferentes Vocês viram Essa é mais clarinha Essa é mais escurinha Que eu vou passar nos olhos Ok, pessoal Então bora lá passar nos olhos Eu vou começar passando O claro É, eu vou começar passando Este daqui O clarinho Deixa eu pôr esse aqui E bora começar a passar Eu vou passar Então, voltando Eu vou começar a passar Ele aqui, olha O começo do olho E bora pegar o Pincel E esfumar Esta coisa todinha Vim, né Eu vou passar Olha gente, pronto Já passei o clarinho Deixa eu dar um foco pra vocês menina Olha, eu acho que eu foco demais Pera aí Pronto, gente Foquei, olha Meus olhinhos, pra vocês verem Olha como ficou Gente, eu vou deixar um foco assim pra vocês verem um olho mais pardo Ok? Então, o próximo passo Que a gente vai usar pra essa make Vai ser esse daqui Olha, esse batom aqui mais escurinho Olha, que é o Para desse daqui e eu vou passar Deixa eu ver Vamos fazer uma coisa bem diferente Somente aqui no comecinho do olho Então, bora lá Pegar aqui e passar E aí, gente? Só no comecinho do olho, olha Eu passei E vocês gostaram Gente, eu sei que tem mais pra cá Mas, pelo amor de que não tá tanto Mas eu vou arrumar coqueinho aqui, beleza? Então, a gente vai fazer uma make babado Babadíssimo Então, a gente vai fazer Agora, a gente ia pra sobrancelha O próximo passo Seria a sobrancelha Essas sobrancelinhas aqui Então, eu tenho uma cor pra sobrancelha Eu não tenho Mas deixa eu ver aqui dentro Então, neste potinho aqui Se o foco estiver incomodando vocês Pera aí, prontinho Eu tenho esse potinho aqui, olha Que tem batons em bastão E aqui dentro Não tem nenhuma cor Que chegue a ser Na cor da minha sombrancelha Então, vai ficar assim mesmo Eu vou passar a base agora Pra acelerar aqui a sua pele Pra gente ir pro blush E pro contorno Em batom Então, viemos aqui Vemos aqui com a nossa base E vamos passar verbalmente Lembrando a vocês Que o pó não vale Pode ser uma coisa meio diferente Então, não sei por que Mas eu decidi que o pó não vale, gente Então, só vai fazer O corretivo e a base Livre E depois mais nada Se eu fosse sair pra algum lugar Eu liberava pra vocês Eu liberava, né Outras coisinhas Mas como eu não vou Então, esse é o dia Pra diversão de vocês aí, né Então A gente está aqui gravando pra vocês Vou tentar tirar um pouquinho Do excesso aqui Do final desse Pronto, gente Já passei a base Pera aí Que enrosco aqui no meu cabelo Pronto Pronto, gente Já passei a base Agora eu vou passar Meu corretivo em bastão Que eu já mostrei pra vocês No outro vídeo É Eu vou passar só aqui mesmo Olha E vou Com mesmo Só apenas Batidinhas Como essa maquiagem Não vai ser selada Então Tá bom agora E agora A gente vai Contorno E pro contorno É claro Que a gente Ia ter que usar Um batom nude Eu dou esse batom aqui Nude Olha A cor pra vocês verem Ele é meio rosado E eu vou usar O lado É Deixa eu ver Em bastão O lado em bastão Pois eu acho Que o lado Líquido Vamos dizer assim O lado líquido Vai ficar muito escuro Então eu vou Pocar aqui pra vocês Na câmera Olha E vou passar Dois Láginhos Então Olha Gente Eu sou muito fácil Em achar o risco Porque eu já tenho Um risco aqui Não sei se vocês viram Mas eu já tenho Um risco aqui E agora eu vou pegar Esse pincelzinho aqui E vou passar Pronto Gente Já passei Já fiz o contorno Olha E agora A gente Eu não vou fazer contorno Em teta Nem nariz Vou deixar assim mesmo Só aqui Olha Só o básico Mas Até o final do vídeo Eu decido Se eu faço contorno No nariz Ok E agora Eu vou Passar Deixa eu ver O próximo passo Vai ser Blush E pro blush Eu já estou Acostumada A usar Batom Normal Então Eu vou usar Esse batom Rosinha Mesmo Clarinho Porque eu já estou Tão acostumada A fazer Então vai ser Super normal Fazer Com batom Então eu vou fazer Opa Foi altinho demais Deixa eu dar Uma batidinha Pra baixo Vai ser Essa rispinha Aqui Olha Do meu nariz Vocês podem deixar Que estranha Não passar aqui Né gente Mas calma aí Que o bom Tem que dar Tá bom Então deixa eu limpar O pincelzinho Que eu fiz O esfumado aqui E fazer Bem clarinho Aqui Gente E descendo Se ficou estranho É só comentar aqui Porque eu sei Que ficou estranho Tipo O O blush Aqui E o contorno Aqui Né gente Ficou meio estranho Mas eu achei Que ficou até legal Porque meu cabelo Ia tampar Tipo aqui Gente Aqui E eu fiquei Que ficou Muito escuro Muito escuro E eu vou tentar Enclarear mais um pouco Aqui Olha Mas mais eu passo Mais escuro Fica Então vamos deixar assim Então Como eu só Vem doidinho Assim Eu vou passar Um pouquinho Só aqui Em cima Ai meu Deus Já deu Marada Isso E vou tentar Enclarear aqui Olha Fazer Tipo Essa região Rosa Vai parecer que a gente Leve um Tipo Uma chinalada No rosto Olha Isso Olha Isso Não dá nem Pra ver direito Bora Pra festa Mas eu acho Que pra festa De noite Até que dava Gente Pronto Prontíssimo Já passei Blush E o próximo passo Deixa eu ver Como eu não fiquei muito no olho Eu vou tentar fazer um gatinho Gente Deixa eu ver E aqui Eu tenho Eu tenho Esse batom preto Na verdade Esse daqui Que tá quase acabando Olha Como eu tiro fogo Daqui Pera Aê Aê Gente Isso é uma chãozinha preta Que vocês estão vendo aqui Eu vou pegar O meu pincelzinho pequeno Deixa eu pegar Esse daqui E vou tentar Fazer o gatinho Então vamos pegar aqui Passar Vou tentar Fazer esse gatinho Eu vou ter Vim mais perto Aqui E vou tentar Fazer Vim mais perto Gente Deixa eu desfocar Pera Gente No olho Aqui no olho Eu até usaria Mas tipo Sem o contorno Gente Tem que aqui de longe Tem que de longe Fica bonitinho Olha De longe tem que Fica bonitinho Fica bonitinho Só que Tipo Eu não daria tanto É com o contorno Aqui Olha Pera aí Com o contorno Até que ele tá tão Ele clareou um pouquinho Olha De uma clareada Nele Mas É Ele ficou estranho ainda Porque eu passei o blush Aqui gente Eu sou tão acostumada Com essa blush aqui Que eu acabei passando Então Essa foi basicamente A maquiagem Olha É claro É claro que ia faltar O batom Porque já A maquiagem Com o batom Vamos passar Um batonzinho Eu vou passar Esse batom mesmo Que eu passei No olho Pronto gente Já passei o batom É Não combinou tanto Essa rosinha Mas Tudo bom Gente É Eu passei o batom Olha Eu fiz O olho que vocês viram Tipo um gatinho Aqui De uma Escurecida Com o preto É Fiz o blush O contorno É Passei o batom E foi basicamente Isso que eu consegui fazer Porque Tipo O Um batom Tipo Tipo Eu não tenho um batom claro Um batom tipo Transparente Pra passar Como iluminador E É basicamente Essas make Que eu faço Então Ficou desse jeito A make Olha Bem simplesinha Mas eu gostei Confesso pra vocês Que eu gostei Não sei se foi a animação Com a argola Mas eu gostei Ficou legal Gente É Comentem aí nos comentários Que vocês acharam Se ficou legal Minha maquiagem com batom Ficou melhor Do que a maquiagem completa Comente aí Deixa eu dar de fogo Então Comentem aí Se ficou Melhor Do que A maquiagem normal Pois Eu acho que sim Eu acho que sim Só comentar aqui nos comentários Beleza Então gente Esse foi o vídeo Então gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Só que Metem o dedo no like Se inscreve no canal Aperte esse sininho Maravilhoso Para não perder os próximos vídeos Dessa criaturinha aqui Dessa criaturinha aqui Que está amando Essa make E essa da argola Eu não vou nem tirar Da cabeça Da cabeça Gente Porque ficou Da horinha Olha Sem Com Comenta aí Se com Ou sem Ou sem Isso daqui Né gente Será Será que ficou legal Será No momento Aí gente E como eu já me despedi Eu queria mandar um super beijo Para todos vocês Beijão E até o próximo vídeo Então já comente Suggestões de vídeos aí também Me chama lá no direct Me manda Por lá também Eu que estou amando Olha a make Gente Olha a make É Então Então Né gente